E eu tenho um checkpoint, Miguel, então se eu correr, eu não pareço aí, eu apareço no meu checkpoint. Miguel, quando você pode, quando eu puder dividir o vídeo, você fala, viu? Miguel, que você, se eu puder dividir o vídeo, eu não pareço aí, 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 eu não pareço aí. O quê? Amiga, o negócio é, eu tô ruim daí, eu tô no nível 5. Miguel, eu tô, é muito nível de baixo do que você, agora eu já posso se ligar de vídeo? Tá rápido, tá, eu já vou ligar. Na verdade, é mentira lá e não fez não, Miguel, é que tem um negócio global na opção do sandbox, você pode botar essas artes aí. Já feito, tem Pikachu, tem aquele passarinho daquele jogo do Azubaba Muni, tem ele, tem uma explosão. Eu e ela. Eu e ela. Eu e eu e eu e eu e eu e eu e ele. Meu Deus do céu Zumbiou Nossa Miguel, a primeira fase ainda Sabe por quê? Por que eu zerei o jogo E eu posso renascer Você tá ainda... Ih, eu posso renascer Ou renascer aqui Renasci Lento Lá vai passando Lá vai aqui Lá vai aqui Lento É que você tem que ir clicando Pra poder voltar também, né? Lento Eu vou tentar me acorrentar Lá vai aqui Lá vai aqui Cheguei no segundo No primeiro checkpoint Ah, Miguel, cheguei onde você tá? Botei o checkpoint Oi, Miguel Ai, foi muito rápido Vem cá, você tá morrendo onde? Eu posso te mostrar? Miguel, tá Me segue Copie meus movimentos Vou te dar um retorno aí Vou clicar Vira aqui Vai virando Zéu Ai, pera Zéu Zéu Amiga, esse aqui Por acaso Você tem que ir devagar Amiga, esse aqui Você tem que ir devagar Amiga, eu me espero Pra poder mostrar como que passa Amiga, esse aqui Amiga, esse aqui